Minha namorada quer comprar um elíptico, eu prefiro bike, mas ela, acho que o acento machuca ela, tem alguma dica? Fábio, ela tem razão, cara, eu acho que vai machucar até você, de verdade, eu gosto pra caramba de elíptico, né? Eu só não faço porque eu não tenho elíptico em casa, porque se eu botar um elíptico aqui, minha mulher me mata, eu quero viver, né? Vai jogar o elíptico na janela, né? Mas se eu ganhasse um elíptico, eu acho que ela não ia tirar. Como ganhar um elíptico?